E o nosso Adamora de hoje está aqui em Tapetininga, num condomínio residencial, porque vamos mostrar pra vocês uma novidade. Moda também nem sempre é só roupas, acessórios e sapatos, né? Moda é comportamento e é tudo que está acontecendo ao nosso redor e que é novo. Então hoje, aqui nesse condomínio, está sendo lançado um aplicativo que interage todos os condôminos. Olha que coisa interessante, isso é uma novidade, não é comum em outros condomínios. Então a gente vai mostrar pra vocês mais alguns detalhes desse aplicativo. Confiram. Investicondo, o aplicativo para o seu condomínio. Síndico e condomínio, veja as facilidades desse aplicativo que vão facilitar o seu dia a dia e ainda melhorar a sua qualidade de vida. Conheça os principais recursos do Investicondo, aplicativo para Android e iOS. E agora eu estou com o Flávio e com o Fabíola Casagrande, que são os idealizadores do aplicativo Investicondo. E a gente vai contar pra vocês como funciona. Tudo bem, Flávio? Opa, como vai, Fernanda? Tudo bem? Tudo ótimo. Conta pra gente como que funciona esse aplicativo, essa tecnologia que você está trazendo para os condomínios. Antes de mais nada, eu queria agradecer o prestígio de vocês estarem aqui com a gente hoje, fazendo a cobertura desse evento aqui. É um aplicativo inédito, né? E que acho que vai facilitar bastante o dia a dia dos condôminos, né? Tudo é pela aplicativa hoje em dia, né? Facilita muito. Exatamente. E às vezes eu estou viajando, a gente passa vários dias fora e chega um comunicado pra gente e a gente não está sabendo. Onde eu estiver, eu consigo ter acesso. Então, acho que vai facilitar bem a vida da gente. Um dos recursos que eu acho bastante interessante também é a questão da votação. Então, você consegue ver o gráfico, como é que está o ranking lá de votação, quantos porcentos daquele tema se está ganhando ou não, quantos a favor, quantos contra. É o primeiro condomínio que você está implantando essa tecnologia ou não? Esse aqui foi o primeiro condomínio, mas nós já estamos com alguns condomínios já implantados, que nós estamos em fase de implantação em São Paulo. Condomínios grandes, com várias torres de apartamento. E estamos com vários em demanda, em andamento. E Fabiola, pensando na mulher, no nosso dia a dia, que a gente sabe que a mulher corre bastante, trabalha, cuida da casa. Esse aplicativo pode nos ajudar em algo? Sim, na parte de serviços, hoje a mulher trabalha, sempre está fora de casa, tem os filhos. Então, esse aplicativo te coloca mais perto, de uma forma fácil, na procura de uma faxineira, um jardineiro, um eletricista. Olha, Flávio e Fabiola, eu achei uma ideia muito interessante, eu tenho certeza que vai facilitar a vida de todos, então parabéns pelo InvesteCondo. Obrigado, Fernanda. E assim, para quem quiser conhecer, é bem fácil, entrar no site www.investecondo.com.br Lá tem todas as funcionalidades, tem um vídeo, você pode baixar, se cadastrar. Ou seja, no próprio site, tanto o condomínio, quanto uma empresa que queira fazer um anúncio da sua empresa dentro do condomínio, ela pode, através do site, ter esse acesso. E agora estou com o Alberto Rolim, que é presidente aqui do condomínio Ouro Vila, em Tapetininga. E Alberto, gostaria que você comentasse para a gente o que você achou dessa ideia, desse aplicativo que está sendo agora inserido aqui no condomínio. Eu achei fundamental, porque administrar o condomínio hoje, que tem 43 empregados, sem um aplicativo desse não seria possível. E haverá participação de todos os condôminos, eles virão contribuir com a administração. E hoje a gente sabe que a gente vive nas redes sociais, a internet cada vez mais presente na nossa vida. Então, você consegue se habituar ao aplicativo? Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, ninguém dorme sem o celular debaixo do travesseiro. Então, tem que participar. E a gente tem que se estar inserido nesse meio, a fim de viver o mundo de hoje. E agora com o Carlos Francisco, conte para mim os benefícios que esse aplicativo, além de interagir, unir as pessoas, o que mais podemos usufruir dele? Bom, principalmente a questão financeira, que devido à publicidade, ele é custo zero para o condomínio. E é uma ferramenta muito importante de comunicação entre a administração e os condôminos e vice-versa. Porque às vezes o condomínio fica um pouquinho distante da administração. E essa é uma forma rápida. De qualquer lugar que ele esteja, ele pode acessar o aplicativo e fazer uma reclamação, dar uma ideia, sugerir uma ideia, votação e aí vai. Então, agora com esse aplicativo, a gente sabe que os condôminos vão estar muito mais ativos do que antes, né? Vocês estão, assim, preparados para lidar com vários comentários de todo mundo? Porque eu tenho certeza que vai aumentar bastante, né? Exatamente. Críticas construtivas e tudo mais. Mas a gente tem que estar preparado e é um aprendizado, né? A gente vai também tirar muito proveito disso, todo mundo se comunicando com a administração. E agora estou com a Fátima, que é empresária e comerciante, condomínio aqui. E também está usufruindo do aplicativo para estar promovendo um pouco mais seu comércio, né Fátima? Isso. O aplicativo veio numa ótima hora. Hoje, por falta de tempo, todo mundo busca comodidade, rapidez e conforto. Nós fizemos a opção de estar no aplicativo para disponibilizar mais comodidade aos nossos clientes.